É hora de Ander aqui no Feminíssima e hoje nós estamos devidamente acompanhadas, não é, gurias? Muito bem acompanhadas. Porque tem uma novidade da Ander para o inverno que a gente vai contar no final dessa matéria aqui. Mas antes temos uma notícia boa para vocês. Teve a live, todo mundo sabe. A live foi um sucesso, não é, gurias? E não tinha como não ser, não é? Porque produto bom, com preço bom, não podia não ser um sucesso, né? Ah, obrigada. Gurias, e vem novidade no dia 23, né? Isso, 23 de fevereiro, a quinta-feira depois do carnaval, nós vamos fazer um story shop. O que é isso, né? A gente vai deixar ali nos stories as peças com os tamanhos e os valores. E vamos manter os valores da live. Ai, que legal! Então a pessoa vai ter 24 horas para poder comprar com preço arrasador. Exatamente. Quem não assistiu a live ou até quem assistiu quer comprar de novo, né? Isso, isso. E o que vai ter nesse story shop, gurias? A gente recebeu muitas peças de revendedoras e de locais que a gente deixa peças consignadas. Então muita gente não conseguiu comprar porque não tinha o tamanho. Então agora a gente vai colocar todos esses produtos. Vai ter, por exemplo, o Beach Dress. Que é o amor. Vai ter pijama, camisola, infantil também, bastante coisa. Então a gente vai deixar tudo por 24 horas nos stories. Achou! E a gente vai lembrar por aqui, pelo nosso Instagram também, para você não esquecer, porque é uma super oportunidade. Gurias, vamos falar um pouquinho de outono e inverno. Sim. Qual é o motivo dos pequenos estarem aqui? A Nala quer ficar de mão contigo, não adianta. É, me dá a mãozinha. Dá a mãozinha, Nala. Dá a mãozinha, querida. Então, nós chegamos aqui e nos deparamos com essas belezuras e todas de roupinha, de lencinho. Então nós vamos já começar a fazer a modelagem dessas bandanas para as mães de pet, para não darem também mães e filhas. Exatamente como é mães e filhas. Gurias, você já imaginou sair com o seu pet no final de semana e o seu pet estar com uma bandana igual a sua roupa? Vai ser legal. Gurias, vai ser muito bacana. Já encomendei para os meus, porque afinal de contas a gente quer ver eles lindos. É, também. Mãe de pet, vou te dizer, né? É uma loucura. A gente é muito cruja, né? É. Gurias, e o que vem agora para outono e inverno? Vem os pijaminhas, que a gente vai mostrar aqui, não é? Isso, a gente tem o conjunto preto em moletinho, vamos ter pijamas de várias estampas, pijama de algodão, pijama de jersey, os térmicos, os térmicos, daí entra na coleção de inverno junto com o TED, vamos ter calça cirrê, blusa térmica. Ai, que legal. Tá bem legal. E pijamas de inverno também, bem que você gosta bonita. E se você quiser visitar as meninas, vocês também podem atender lá no showroom de vocês, não é? Sim, sim. O showroom fica na torre do Lindóia. Isso, do Shopping Lindóia, ali na CIS Brasil, 3532, sala 411. Sem atravessador, direto de fábrica, e se você quiser as meninas mandam também para a sua casa. Vocês nem precisam ir até lá, mandam para a sua casa. Exatamente. E é um excelente presente de Páscoa, não é? Porque tem gente que já está pensando nisso. Isso. Eu fui ontem no supermercado e vi que já está tudo de Páscoa. Já. E daí a gente pensa nos presentes. Tem gente que não gosta de ganhar chocolate porque engorda ou porque não pode. E um pijaminha da Andê. Não engorda. Até para as crianças. As vós adoram dar pijama para os netos. Com pijaminha, com ovinho, cai super bem. Super bem, combina. E se você quiser aproveitar e já aproveitar um preço bom para fazer essas comprinhas de Páscoa, não perde a Live Shopping que vai ter no dia 23, todo dia na quinta-feira, com preços incríveis. Gurias, super obrigada. Quero vocês aqui com as novidades. Com certeza. E com as crianças também. E com as crianças também.